Bom dia a todos que estão nos acompanhando através do canal do YouTube, pedindo que hoje, o dia de hoje, a Família Sagrada venha nos abençoar, venha direcionar a nossa vida, a senhora direcionar o que fazemos hoje para agradar o coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Bom dia, Liana. Bom dia, Tânia. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos iniciar nossa oração do dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, vamos colocar as nossas intenções no Sagrado Coração, no Imaculado Coração de Maria, para que ela leve nossas intenções e coloque nos braços de Jesus e vamos pedir com fé, vamos rezar com fé, porque tudo que a gente faz com fé, com amor, Deus ouve as nossas orações e transforma em graças para cada um de nós, para a nossa cidade e para o nosso país. Oração do dia. Ó Deus, Criador de todas as coisas que colocaste o bispo São Policarpo nas fileiras dos vossos másteres, concedei-nos por sua intercessão a participar com ele no cálice de Cristo e ressuscitar para a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir então a palavra de Deus, que o Evangelho é o próprio Jesus falando conosco. Vamos neste momento, presta atenção no que Jesus quer dizer para cada um de nós, porque neste Evangelho ele tem mensagem para cada um de nós, de acordo com nossas necessidades. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus, Mestre, vimos o homem expulsar os demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse, não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é o dia do São Policarpo. São Policarpo era discípulo direto do apóstolo João. Ele nasceu em 69, na atual Turquia. Como bispo de Esmirna, segundo relata Eusébio de Cesareia, ele enviou cartas às igrejas vizinhas para confirmá-los ou a alguns irmãos para repreendê-los ou para estimulá-los. Sofreu o martírio em Roma no ano de 155. A seu exemplo, renovemos nossa fé e disposição para dar testemunho de Jesus Cristo. Então, no Evangelho, Jesus, o Pedro proíbe, os discípulos proíbe um homem de falar ou de fazer milagres. E eles vão contar isso para Jesus como se tivesse feito uma coisa muito boa. Repreendido, alguém faz milagre. Mas Jesus disse para eles, não o proibais, pois quem fala ao meu favor, quem fala bem de mim, é um dos nossos. Ele não fala de mim bem para depois falar mal. Então, todos nós que falamos bem de Jesus, que buscamos viver a palavra de Jesus, todos nós que buscamos e procuramos fazer a vontade de Jesus, segundo os exemplos de Maria, dos apóstolos, dos santos, esse não pode ser contra Jesus. Ele é a favor de Jesus. E todas aquelas pessoas que vão na sua casa, falar da palavra de Deus, falar de Deus, não falar mal de Maria. Todas essas pessoas têm que ser bem acolhidas, porque ela está levando a palavra de Deus, até evangelizando. E essa evangelização é boa para nós. Às vezes, nosso comodismo não nos deixa ir para a igreja, não nos deixa vir no sacrário, para ficar um pouco com Jesus. Então, recebamos quem vai na sua casa, reza o texto, quem te convida para rezar o texto em família, em grupos. Vamos abraçar essa maneira de buscar Jesus, de falar com Jesus, através das nossas orações e dos nossos irmãos, que buscam levar a palavra para cada um de nós. Amém. Amém. Vamos agora, então, rezar o texto da Sagrada Família. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Esse texto nós vamos rezar pelas nossas famílias, por todas as famílias de Ossé, da Santíssima Conceição da Araguaia, especialmente pelas famílias da paróquia Nossa Senhora da Conceição, pedindo que a Sagrada Família venha abençoar a nossa cidade, nosso estado e nosso país. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendito sejais, Maria, por Jesus que nasceu em vós. Sagrada Família de Nazaré, a vós nos consagramos, guiai, sustentai e protegei as nossas famílias, na paz e no amor, e aumentai a nossa fé. Louvemos a Maria, filha bem amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro mistério, contemplamos a Sagrada Família, obra de Deus. Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso santo exemplo. Jesus Maria e José, Nossa Família vossa é, 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 Jesus, Maria e José Nossa família, vossa é Jesus, Maria e José Nossa família, vossa é Família que reza unida Permanece unida Segundo o mistério, contemplamos a Sagrada Família em Belém Sagrada Família, rogai por nós, por todos os casais e convertei-nos Jesus, Maria e José Nossa família, vossa é 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 Nossa família, vossa é Resunida Permanece unida No terceiro mistério Contemplamos a Sagrada Família no templo Sagrada Família Rogai por nós e nossos filhos Jesus Maria e José Nossa família vossa é 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 Nossa família vossa é Jesus Maria e José Nossa família vossa é Jesus Maria e José Nossa família vossa é Nossa família vossa é Família que reza unida Permanece unida No quarto mistério Contemplamos a Sagrada Família Que foge e regressa do Egito Sagrada Família, rogai por nós e nossa esperança de sermos santos. Jesus Maria José, nossa família vossa é, Jesus Maria José, nossa família vossa é, Jesus Maria José, nossa família vossa é, família que reza unida, permanece unida. No quinto mistério, contemplamos a Sagrada Família em Nazaré. Sagrada Família, rogai por nós e nossa obediente a Deus. Jesus Maria José, nossa família vossa é, 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 Jesus, Maria e José Nossa família, vossa é Jesus, Maria e José Nossa família, vossa é Família que reza unida Permanece unida Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura, esperança, nossa salve A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eis a poça, advogada nossa Nesses vossos olhos, misericordiosas, nós vou ver E depois deste desterro, mostrai-lhe Jesus Bendito o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Sagrada Família, Jesus, Maria e José Exemplos de amor e santidade Acolhei a súbrica que vos fazemos Para que imitando-vos a vossa imagem O mundo seja uma grande família Na qual só reina a paz e o amor Por nosso Senhor Jesus Cristo Amém Nós, neste dia de hoje Buscamos viver plenamente a palavra de Deus Buscamos seguir os exemplos dos santos Para que nós possamos também ser santos Para que nós possamos aqui na terra Buscar cada vez mais fazer a vontade de Deus E viver o exemplo de Maria Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Nós estivemos reunidos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Um bom e abençoado dia a todos Bom dia Obrigado Obrigado Obrigado